Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Fabiana Nogueira e no vídeo de hoje nós vamos fazer lindas ideias usando caixa de sapato. E se você gosta de vídeos assim, fáceis, com materiais reaproveitados, não esqueça de deixar o seu like. Aproveite para se inscrever aqui no nosso canal. Vamos então ao nosso passo a passo? E para fazer o nosso primeiro trabalho, vou usar uma caixa de sapato como essa, uma caixa grande, essa caixa aqui é de sapato de adulto. Após escolher aqui a caixa, nós vamos retirar aqui a tampa. Essa tampa aqui vai ser útil para reforçar as laterais aqui da caixa. Eu recortei as laterais aqui na mesma medida da parte interna e eu vou colar essas peças de papelão por dentro aqui da caixa para reforçar as laterais. Se você for colocar algo muito pesado na caixa, eu vou colocar aqui produtos de higiene mais levezinhos. Então, eu não vou reforçar a parte do fundo, mas aí é opcional, tá? Se vocês quiserem, vocês podem colocar um papelão aí, mais um pedaço de papelão no fundo para dar uma reforçada aí na caixa. Após colar aqui os quatro lados, a sua caixa vai ficar assim igual a minha. Agora nós vamos separar duas peças aqui, que eu vou deixar o molde para vocês, depois nós vamos fazer uma linda bandeja aqui provençal. Então, eu fiz esses moldes, tá? E vou deixar disponível aqui na descrição do vídeo para vocês imprimirem em folha 4 e utilizarem no trabalho de vocês. Como eu sei que cada caixa de sapato tem uma medida, aí vocês vão adaptar aí a caixa de sapato de vocês, tá? Se precisar, aumente ou diminua esse molde aí no Word. E aí, como a canetinha preta, nós vamos fazer as marcações aqui da caixa e depois de feita aqui, essa aqui é a parte da frente da caixinha, eu vou fazer também a lateral, tá? Uma dica aqui é colar durex antes de fazer a marcação para ficar bem certinha aqui a peça aqui do molde na caixa, na hora que você for passar a canetinha. Após fazer aqui a marcação, nós vamos recortar essa caixa. O recorte eu vou fazer com a tesoura comum, tá? Vamos recortar aqui toda essa marcação, eu repeti a marcação nas quatro laterais e aí é só recortar. Eu vou recortar com a tesoura mesmo, mas vocês podem recortar com estilete, estilete também dá certo e fica bom aí o recorte. E após feito aqui o recorte de todas as laterais, a sua caixinha vai ficar assim, igual a minha. Agora, falta recortar a alcinha e a alcinha eu já vou recortar somente com estilete. Então, delicadamente, você vai forçando o estilete, tá? Para não ultrapassar aqui a medida da alcinha. Tome também bastante cuidado para não se machucar, pois o estilete geralmente eles são bem afiados, né? E aqui é só ir recortando, apertando com estilete, pois como são várias camadas de papelão, tem que ter paciência aqui nessa parte, tá? Mas aí vai dar tudo certo. Aqui eu já terminei de recortar, pacientemente eu retirei todas as camadas de papelão e aqui ficou desse jeito. Agora, eu separei aqui uma fita crepe, tá? E eu vou passar por toda a lateral aqui para poder fazer o acabamento dessa parte aqui e unir os papelões, tá? que nós colamos anteriormente. Como o papelão tem esses vãozinhos, então, o ideal é vocês fazerem isso, tá? Para fazer aqui o acabamento e deixar o trabalho bem bonito. Aqui eu já terminei, tá? De fazer o acabamento, colando toda a fita crepe por toda a volta aqui da nossa bandeja e também aqui nos puxadores. E agora nós vamos usar um material bem diferente que eu nunca usei aqui no canal, que é um TNT laminado, tá? Eu vou colar aqui o TNT laminado por toda a parte aqui interna da nossa bandeja. Vocês podem usar outros tipos de material para forrar, tá? Eu estou usando esse TNT laminado, pois eu queria testar ele como eu nunca havia usado. É um material bem diferente, eu gostei bastante. Caso vocês não tenham o TNT laminado, vocês podem pintar essa bandeja. Podem usar tecido, feltro, o que vocês tiverem na casa de vocês, o que vocês quiserem. Papel contact também, tá? Eu achei bom aqui usar esse tipo de material laminado, pois para fazer a higiene depois fica mais fácil, tá? Mas aí fica a critério de vocês, depende da finalidade que vocês vão usar essa bandeja. Aqui eu já colei toda a parte interna, tá? Fiz toda a colagem com a cola quente. E agora com a ajuda do estilete, eu vou ir recortando aqui as sobras que ficaram do TNT laminado. E veja como é fácil recortar aqui com o estilete. Esse estilete, ele está bem afiadinho, então fica bem fácil. Aí, o que sobrar aqui de TNT, eu vou recortando com a tesoura. Então, aqui o recorte foi praticamente com a tesoura, essa daqui da ponta bem fininha, e com o estilete. Aqui eu já recortei por completo, aqui a bandeja, só falta aqui a alcinha. A alcinha também eu vou recortar com o estilete, tá? Aqui também não tem segredo, basta vocês irem delicadamente, que já vai recortando aqui por completo. O TNT é um material bem maleável, tá? De se trabalhar, eu gostei bastante. Então, se vocês forem usar ele, vale super a pena. E feito aqui o recorte de um lado, é só repetir do outro lado. E aqui que já está pronto os dois lados aqui da minha alcinha, da minha bandeja, agora nós vamos colar o fundo e dar o acabamento aqui na parte externa. Eu vou colar o mesmo TNT também, tá? Na parte aqui do fundo da nossa bandeja. E após colar aqui o fundo, nós vamos colar essas beiradinhas, tá? Só que antes de colar as beiradinhas que sobraram aqui, nós vamos fazer um picotezinho aqui na pontinha, para dar o acabamento e facilitar aqui na hora da colagem. Aí é só passar a cola quente e colar os quatro lados aqui de sobrinha de TNT. Feito aqui a colagem dessas laterais, o seu trabalho vai ficar assim igual ao meu. Agora, eu separei uma tira aqui bem grande de TNT e eu vou colar por toda a volta aqui da bandeja. Como vocês viram colando a parte interna, não tem segredo, basta passar a cola quente e recortar as sobras que ficaram de TNT, que vai ficar assim a bandeja de vocês. Aqui eu separei o glitter, tá? O glitter dourado e uma cola extra forte branca. Eu vou dar o acabamento aqui na parte de cima aqui da nossa bandeja. A parte do acabamento aqui, vocês têm a opção de fazer assim, como eu estou fazendo com cola e glitter. Ou também pode colar pedrinhas ou pérolas, meia pérolas douradas, tá? Que também vai ficar bonito. Aqui, após espalhar toda a cola branca, agora é só colocar o glitter. E agora, eu vou repetir esse mesmo processo por toda a lateral aqui da bandeja. E aí, é só esperar secar a bandeja por média aí de umas quatro horinhas, tá? Em ar livre ou num lugar arejado. Aqui a minha bandeja já está totalmente colada. Veja só como ficou o glitter nela. Achei que o acabamento ficou muito bonito. Eu gostei bastante do acabamento. Aqui ela já secou. Veja só que linda que ficou. Achei que ficou muito bonita. Parece de madeira, né? Ficou bem bonita mesmo. Eu gostei bastante. E aí, você pode decorar a sua casa, colocar os objetos que você quiser em cima da bandeja. Eu coloquei aqui essas peças só para decorar, para vocês verem que fica lindo com qualquer objeto. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like e de comentar aqui nos comentários, hein? Que eu vou amar ouvir a opinião de vocês. E agora, nós vamos para o nosso próximo projeto com caixa de sapato. E para o próximo trabalho, eu vou usar uma caixa de sapato como essa aqui, tá? Essa caixa de sapato aqui é uma caixa de sapato infantil. E eu separei aqui dois pedaços de tecido, um pelúcia e o outro TNT de 80 gramas, que é um TNT mais grosso. Nós vamos iniciar aqui, forrando um TNT por dentro da caixa. Eu já recortei mais ou menos o TNT aqui na medida da caixa. E aí, é só encaixar aqui o TNT e depois ir colando com a cola quente, tá? Eu vou colar esse TNT para dar o acabamento na parte interna da caixa. Depois, eu vou fazer um organizador. E as sobrinhas que ficarem de tecido, lembre-se de colar para fora aqui da caixinha, deixando o seu trabalho aí com acabamento bem bacana. Aqui na parte da tampinha também, nós vamos colar, tá? O TNT desse jeito aí que eu estou mostrando para vocês. Feita a colagem aqui do TNT por completo, agora nós vamos recortar essa abinha da lateral aqui, a abinha menor, tá? A abinha maior da frente da caixa, nós vamos deixar. Eu vou recortar só das laterais. E aí, agora, essa sobra que ficou de TNT, eu vou colar também aqui, seguindo esse passo a passo que eu estou mostrando para vocês, tá? Toda a parte aqui da caixa, tudo que sobrar de TNT, nós vamos colar aqui para esconder aqui a parte da caixa, o papelão da caixa. E vai ficar assim, desse jeito, ó. Tá vendo? Toda a sobrinha de TNT que ficou, eu colei. Aqui, esse tecido pelúcia, eu já recortei mais ou menos aqui na medida da caixa, a medida que eu vou precisar para forrar a caixa. E esse tecido aqui, ele fica muito lindo para fazer esse tipo de trabalho, mas, caso vocês não tiverem, vocês podem usar outros tipos de tecido, tá? A ideia principal aqui é fazer um organizador e guardar aqui alguns objetos que eu estou precisando. Então, aqui eu vou iniciar forrando pela parte da frente, tá? Como nós já fizemos o acabamento do TNT, eu vou colar aqui a pelúcia, tá? Que esse tecido chama pelúcia, bem rente à caixa mesmo. E depois, eu vou recortar com a tesoura as sobras que ficarem desse tecido pelúcia. E aqui, não tem segredo, basta ir colando com a cola quente, apertando bem com as mãos, tá? Eu vou dar a volta aqui da pelúcia na caixinha. Então, por isso que eu vou usar a cola quente. Caso vocês não tenham a cola quente, pode ser a cola de silicone fria, tá? A única cola que eu não recomendo é a cola instantânea, pois a cola instantânea pode estragar aí o seu tecido. E aqui, eu vou colando toda a parte aqui, com bastante calma, delicadamente. Vocês vão acompanhando todo o passo a passo, para vocês verem como é fácil a colagem e a realização aqui desse trabalho. E após colar daqui, essa parte, eu vou recortar, tá? Acertando aqui as sobras que estão ficando. Essa parte aqui da frente, eu vou deixar rente a caixinha. E aqui na lateral, eu recortei, deixando somente um pedacinho para dar o acabamento, tá? E feita aqui a colagem, é só recortar também as sobrinhas que ficaram de pelúcia. Aqui ficou assim a minha caixinha, depois de colada por completo as laterais. Eu separei um velcro, tá? E vou colar aqui na caixa. Vou colar com a cola quente, passo uma camada bem generosa de cola quente, e aperte bem com as mãos na hora da colagem. Aqui eu separei esse puxador, que ele tem esses mini parafusos. Você tem a opção de colar ou de parafusar, tá? Eu só vou colar, pois vai ser apenas decorativo esse puxador. Vou colar também esse lacinho aqui de cetim, para dar o acabamento. E agora que a minha caixinha já está pronta, eu já coloquei aqui alguns produtinhos dentro. Esses produtos couberam certinho, que são pequenininhos, né? E aí é só abrir e fechar a sua caixinha, que ela estará pronta aí para decorar a sua casa. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse trabalho, deixe seu like, compartilhe com seus amigos. Desde já quero agradecer a atenção. Um super beijo e até o próximo vídeo! Tchau, tchau!